oi aqui é o foco e sejam bem a mais um vídeo hoje trago-vos minecraft starmob e eu já testei o volume assim tipo desculpa eu já testei o som e espero que deixe tudo bem agora finalmente compor o vídeo apostar e eu estou um bocadinho roca ontem não estava roca e hoje estou roca espero que não chateia-vos quando estou roca mostly stuff of brewing huh cerveja e oh too heavy and too soft but super flashy yeah i don't think this guy does much fighting hey you still have that one stone sword right now i had to give it to some jerkwad butcher to save ruben's life jeez oh well i guess that was a pretty good cause here now that's two you owe me thanks again you're welcome don't lose that one um é acho que tem uma espada melhor tem uma espada de ouro é melhor do que pedra acho eu ahm e tipo eu vi no outro estava sendo mais alto ou mais ou mais com isso mais baixo eu hoje vou tentar fazer uma live stream e cinco ou quatro vídeos porque eu quero muito fazer isso punk aham ahá o que eu quero fazer nacle ahah aham aham м para depois estar com o me Kitz que ontem fiz dois vídeos e eu fiz o máximo quatro Jantamos quites, ou seja, já temos uma semana. Isso é a minha ideia, tipo... Como é que eu digo? Como é que eu digo? Eu não posso dar vídeos no segundo até na sexta, mas... Assim eu consigo aproveitar. Se eu fizer aí dois no sábado e quatro na sexta-feira, tenho uma semana. E é isso que eu estou sempre a tentar fazer, percebem? Mas agora vamos para o tema do jogo. Ei, o que dá? Não há jeito que ele não vai perceber que o seu potinho está perdido. Um bom thief sempre cubre suas trácas. Fixed it. Oh, sim. O perfecto crime. Oi? O que é isso? O que é isso? Sol-sand. É tudo em todo o nether. O que é aquele bloco no meio? Eu nunca vi um desses. Eu me pergunto se eu só me olhar um mais perto. Você sente isso? É quase que pulso. Talvez é algum tipo de máquina? Se é. Não é como qualquer máquina que eu vi. Não esqueça o que estamos aqui. encontrar esse búho. Oi. Então, boa notíça, perigosa notíça. encontrei a búho. Mas... Putz do diabo? Por que eu perdi meu nec para esse búho se tem dois deles, já? Ele estava em um tão grandeate para conseguir ele. Tem algo mais grande acontecendo aqui. Es uns coisas que acabamos. Precisamos vir aqui. O que esse tipo está fazendo... Eu não quero estar aqui quando ele volta. Se ele está fazendo algo shady, nós precisamos descobrir o que e porquê. Sol sand, mais três com os comandos. Essa é a receita para um comandos. Mas, um comandos? Um dos melhores monstros que há. Nós vimos aqui para encontrar o comandos. Bem, nós descobrimos. Talvez nós só precisamos pegar e sair daqui, enquanto nós ainda podemos. Uh-oh. Não! Guys? Scatter! Don't you recognize me? Oh, wait. Surprised to see me? No, that's not good. Thought you were rid of me, didn't you? That's better. What was that? O que está lá? Ola! Ei, você! O que você está fazendo aqui? O que você está vendo? Deve ela alone! Sim, back off, pal. Você, você, você me follow aqui? Você pensou que você poderia nos desculpar e se desculpar, não você? Nós estamos aqui para provar você errado. O que você vai fazer com isso? Eu tenho o que eu quero e você tem exatamente o que você ganha. Agora, se você fornece antes que eu te deixe. Pai-nos o que você nos owe. Você nos dê um diamante e vamos sair de sua hair. Eu não vou ser tratado, não por você. Ei, ninguém fala com meus amigos assim. Agora, se você fornece ou você. Não, eu não vou sair de novo. Não, eu não vou sair de novo. Ei, pai, eu não sei onde eu vou. Eu vou sair de novo. Eu não vou sair de novo. Mas espera, eu não fiz nada e consegui essa fama. For the first time ever, here at Endercon, we are very proud to present, the one, the only, Gabriel! Gabriel, we love you! Please, please, thank you. Are you with me? Everybody okay? Um, guys, where's Lucas? Uh-oh. I thought he was right behind me. Well, if he's not here, the only place he could be is... No! He's still down there! I-4's got an iron golem and all the ingredients to build a wither down there. If he were to unleash it in this crowd of people, we have to act fast. It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building. I felt a lot of pressure on it. Ask Gabriel for help. This is the smartest way to help Lucas. He's tough. I just hope he's tough enough to hold out a little bit longer. I'm going after Lucas by myself. By yourself? Yeah. Are you sure, Jesse? Yeah. The rest of you, go get Gabriel. We're on it, Jesse. We'll figure out a way to warn Gabriel, and then we'll meet you back here. Let's crash this party. Be back as soon as I can. Be careful. This is built. One block at a time. With the right training in sight, anyone... And I mean anyone can become a... Here goes nothing. Just have to believe it. Lucas, can you hear me? Even though I'm whispering... Jesse, is that you whispering super loudly? Lucas, over here! Huh? Shit, shit, shit! Desculpa. He said about his nightish. Hey! Okay. Well, he's fresh, Schneider. I'm going to have no time. You're okay? I've been worse. Well, I can't say this is the best spot I've ever been in. I'm going to go in swinging. With what? Don't take this the wrong way, but... Don't do that. Just... Just don't. I'm going to go in. Santa? Bega. Ha! Ha! Now, Lucas, run! Na cabeça, please, headshot. Nice one, Reuben. Okay, Jesse, come on. Let's go. Thanks for coming back for me. I didn't know if anybody was going to. No man left behind. That's my motto. Guess I owe you one. Yes. Where are the others? Dude, I don't know how it can be any clearer. Weird guy, doing weird stuff. Freaky, with a side of strange. I want you to listen to me. What do you want me to do? Tell you charade style? I promise you. That's the last thing I want you to do. Four words. Six syllables. Sounds like... Smonster in the Schmeesman. Whoo! Next! Wait, just... I have a question for you. Excuse me, sir. You'll have to wait your turn. Just tell me first. Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes. Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Is that really you? How dare you interrupt like this? Wait. This guy's a friend of yours? He's no friend of mine. Finally. A little bit of truth. Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter. And it's made you an even bigger fool. Oh! Now these people were promised greatness, and I'm ready to deliver. I'm sorry. This is how they had to learn the truth. Gabriel, you have to stop him! Nothing built can last forever, Gabriel. I... No! I was not waiting for her. Uh-oh. Look at him. The mighty Gabriel. Looks like true greatness is out of his reach. He may not be able to defeat this creature, but I can. Creature, retreat. Creature, retreat. Retreat, I said. Retreat. He's lost control of it. Oh, no need to be alarmed, my friends. I have an elixir that will destroy this creature. That potion, is that? Uh-oh. Uh, what? Impossible. It should have worked. I took such care. It's the wrong potion. Jesse, you've got the real one. You thieves, you're ruining everything. Jesse, throw it. What the fuck? That's just a drop of it. It's protecting itself. The command block exposed. The potion is useless. It wasn't supposed to happen like this. Ivor, you coward, come back here. Jesse, help me. Thank you. Ivor was right about one thing. Mash? Ich ru Sher Maps. Ich ru, ich ru. Ich ru. Ich ru. Ich ru. Fy comere. I must get to the temple But what needs to happen next I can't do alone Of course Follow me Come my way, chickens Ow! Wait! Hey! I'm up here! Somebody! Help me! Guys! Stupid cat! Holy crap! Oh, man! I was still in that basement Thanks for coming back for me, Jesse I wouldn't be here without you Jesse! Jesse! Wait! We have to stay together! Jesse! Help me! Help me! I'm starting to hate this monster I think I'm starting to hate this monster I think I'm starting to hate this monster I hate it Do we still have everyone? We must set out for my fortress We'll be better protected there Thanks for that, Jesse Thanks for that, Jesse Yeah, well Now we're even, right? Incoming! I'll see you Go! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O templo está na minha mão. Seguem-me! Meu Deus! Eu acho que o Victor está mais atrás de mim do que o cabelo. O templo está dentro do que o cabelo. It's built entirely of obsidian. We should be untouchable in there. Hurry. If you can get through the portal, you'll be safe. Uh, something's not right here. It's not lit. Hurry up, Jesse. Everyone, get in, now! No! Gabriel! Thank you. There are so many of them. I... I can't save them all. I can't stop this by myself. We need to find the others. Others? Zorin's been missing for years. But the others... You must seek them out. Take this amulet and guard it with your life. You can do this. You must. How am I supposed to find Magnus and Eligard? The amulet will guide you. Take it through the portal. And then... You two, go through the portal and meet up with the others. I'll stay here and do whatever I can. Go on, Jesse. Go! Get through that portal, now! I'm coming with you! No, you're not. The gang needs you, Jesse. Go through the portal. If anything happens, I'll meet you guys at the temple. Oh! No! Lucas! Ah! Oh, no! I can't get away from it! Jesse! Thanks, Jesse. Gabriel's still up there. Jesse! Go! No! 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 Where's Petra? We did everything we could. What are you saying? Jesse? What is he talking about? Because it doesn't sound... It was chaos. There wasn't much I could do. Jesse's right. Petra is still up there. I got scared. Just for a second. You got scared? It wasn't my fault. You got scared and it's not your fault. Oy! Back off, Axel. We gotta go back. No! We just have to wait. Think about what you're walking into. I saw that thing kill Gabriel like he was nothing. I don't think she... Shut up, Jesse. Shut up. I'm just saying, we might have to deal with the fact... Don't say another word. Oh! There she is. Oxen! Come on. Come on! No! You again. No! Ivor! You ruined everything. Don't pretend you don't know this. Thief! You took my most valuable potion! And what should have been my moment of triumph! Ha! More needless violence. It solves nothing. Learn the lesson now or you'll share Gabriel's fate. There's nothing left up there. Nothing but that wither storm. Why are we wasting time talking to this jerk? We have to go and get Petra. The girl! I saw her. What? While I was running toward the portal, I passed her. She was running in the opposite direction. Hmm? Such bravery. Of course. There's a fine line between bravery and stupidity. And your friend has crossed it. I'm saying she's stupid. You're a coward. Maybe. But I survived. And that's what counts. No. There's more to life than survival. Without survival, there is no life. Through that tunnel is a network of minecarts built by the Order of the Stone. It's your only way out. We should go that way. Time's wasting. Let's go. I don't like this. But he might be right. Bravo for embracing the truth. What was that? I would wish you good luck, but luck won't carry you through the Nether. You have my sympathies. Oh, não. Não, guest. Eu nunca lutei com o guest no Minecraft. Como é que você vai lutar com o meu agora? Let's get out of here. Como é que eu vou lutar com o guest? Eu nunca lutei com o meu agora. Eu também não perdi a medo. This must be what Ivor was talking about. Que aí? Ah-ha. Eu já fui sem querer. Não fui por causa. Eu já fui sem querer. A nether. Yeah, that is a lot of lava. And fire. And other things that could burn you to death. Oh, no. Oh, that's a drop. That is very, very much a drop. Oh, crap. Mas para cima. Here we go. É nunca a cada 30 minutos que acordam. Sério. Oh, no. Oh, no. Ok, então, eu não sei o que estamos correndo de trato, certo? Não? Bom! Jesse, que é a switch! Agora, faça isso! Oh, não, não me engança agora! Yeah! Wow, eu pensava que algo ruim ia acontecer lá, mas, hey, eu acho que tudo vai ser... Wow! Jesse! Oh, não! Oh, cara! Uh-oh! Axel, Olivia, Ruben? Quem? Ruben? Ah, não, 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 não. Hang on, Ruben! Ah! Ruben! Ok, Ruben, remember when I said everything was going to be just fine before? Para dizer isso! I know I was wrong then, but I have a very good feeling about this... Não tens que eu! Eu não gosto muito do isso! Cara, a polêntica é só boa no ping-pong. Não, 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 não. Ah, será que não? Como diz, só que não. Bom, as gássas estão fechando o meu listo de para-se. Ficou com as gássas. Não precisa ver eles. Uh-oh. Ah, crap. Isso é bad. Isso é bad. Isso é bad! Selfie! Eu te enloquei a selfie. Um print. É... É todo mundo bem? Eu não estou morto. Acho que isso é bem bom. Ditto. Ditto. Não estou morto. Eu não acredito que Petra vem aqui todo o tempo. Este lugar é terrível. É... 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 Noss... É... É... Eu... Eu... O que? Não. Você se riu como um peixão. Sua a peixão como um peixão. Mãe. Você pode colocar, assim, dentro seu corpo? Uh-huh. Eu sei, porque eu só fiz. Cinco vezes. Eww! Olha esse lugar. Todos esses tráqueos convergen a este ponto. Você provavelmente pode chegar em qualquer lugar do mundo de aqui. Tem o portal! Isso é o que Gabriel estava falando. É o nosso caminho fora. Deve levar para a surface. A surface é também onde aquele criatório está. Ele está certo. Nós não temos ideia do que estamos indo. Isso pode ser perigoso. Obrigado por ser tão brilhante, Axel. Tudo bem, eu vou ir. Eu vou ir. Eu vou ir agora agora. Como agora, agora. Eu vou começar. Eu vou ir primeiro. Isso não é o que eu estava dizendo. Eu vou. Bem, se você absolutamente insiste. Bem, vejam vocês no outro lado, eu acho. Be careful. Obrigado, Jesse. Mas, antes de entrar, claro que tenho que terminar o vídeo. Então, deixei que sabe o que eu preciso saber. Dei que terminar o vídeo. Ya, sorry. Espero que vocês gostaram. E se gostaram, deixe o like. Se quiserem a parte 4, acho que isto aqui é para a parte 4. Se quiserem a parte 5, deixam, digam aí. Deixam meus outros vídeos como Arqueira. E a nova série que não tem nem o nome. E que vocês podem escolher para ela. Mas, por hoje acabou tudo na live stream. Eu vou jogar isto um bocadinho. Depois vou jogar Minecraft Arqueira. Depois da Arqueira, vou jogar a nova série. E depois da nova série, vou jogar a Online Servers. Mas, ok. Espero que vocês gostaram. Partilhem ou comentem, não sei lá eu. E vejo-vos na próxima. Na live ou no outro vídeo. Tchau.